e aí beleza é é o vídeo de hoje vai ser é como eu fiz a intro do canal né eu resolvi pensando em vocês para estar ajudando um pouco a quem tem dúvida aí né eu vou tá mostrando aí no vídeo como como eu fiz ela né beleza é o que eu usei e o programa que eu usei beleza tudo eu vou fazer no notebook vou tá mostrando aí para vocês vocês vão ver que não é difícil de fazer beleza da forma que eu fiz é a a a a intro do canal ficou do meu jeito é para mim eu gostei beleza então o vídeo do canal aí vai ser esse hoje para estar ajudando a quem tem dúvida aí em fazer sua intro beleza é vou pedir para você se inscrever no canal deixar o like e compartilhar aí nas redes sociais beleza é para tá ajudando o canal crescer cada vez mais e valeu a todo mundo aí é daqui vamos para a tela do computador né do meu notebook lá vai o vídeo vai ficar mais explicativo e bem bem mais fácil se entender beleza beleza e para me ajudar assistir o vídeo até o final beleza é nós estamos juntos bom então galera aqui na e na tela né do computador bom então eu vou tá mostrando vocês como é que eu tô que eu tô criando a intro do canal né um vídeo interessante aí é que eu vou tá postando no canal beleza é eu vou tá usando esse programa aqui é o novo mobile switch 2020 e recomendo para quem quer fazer edição de clipe de de vídeo de fotos tem várias opções aqui ó áudio vídeo fotos é um programa bem completo e tem outras versões também né no caso aqui eu vou abrir aqui esse editor de vídeo aqui eu vou como eu já deixei as partes das músicas aqui ó deixei a parte 1 e a parte 2 a passagem de som eu quero que fique no começo da minha intro beleza 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 eu vou escolher aqui um um vídeo de estoque que tem aqui no então vou tentar usando esse aqui do acho muito bonito é chamas o nome do vou tá clicando nele segurando com o botão direito esquerdo e mouse vou tá puxando aqui para baixo beleza eu como o vídeo um tem eu vou tá eu vou querer mais ou menos com vou pegar mais um né aí vai completar quantos segundos deixa eu ver aqui em total vai ficar com 19 segundos vou dar um diminuído isso vamos ver beleza aqui ok né não vou tá utilizando nenhuma mas para quem quiser também aqui tem vários agora vamos para aqui né eu já já vou colocar em é vou colocar as músicas primeiro essa parte e depois vou colocar essa parte beleza aí aqui então eu já montei é só falta colocar agora as letras vamos lá vamos lá dar o play pra ver como ficou é é eu vou tá também tá completando vou tá adicionando mais uma parte aqui é aqui eu vou clicar em cima vou escolher aqui ó vou aqui se dá um zoom e aqui eu vou deixar bem na marca onde eu quero vou tá utilizando a tesoura aqui ó aqui eu já dividi beleza é é vou clicar nessa parte aqui vou no caso eu queria excluir né vou excluir beleza então ficou assim né aqui ficou um pequeno espaço vou clicar aqui ó em cima da parte do áudio e vou cortar bem aqui beleza essa parte aqui ó separou vou tá excluindo aí eu vou juntar aqui ó ficar tudo juntinho dá uma batida mais próxima da outra beleza eu vou soltar o play aqui não beleza beleza aqui eu vou diminuir um pouquinho pra ficar certinho né beleza essa parte aqui tá tá de boa ó vamos lá de novo ok 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 né é agora é eu vou tá escolhendo aqui é vamos ver aqui que é o que que tem para para ficar um chamar bem atenção né beleza vamos plano de fundo tem esse plano de fundo aqui tem esse aqui eu vou em texto né aqui temos tudo é em destaque favoritos básico artístico abertura balões de diálogo e meu título beleza eu vou tá em vou ver tudo aqui né pra ver o que tem de opção aqui aqui eu gostei dessa aqui beleza beleza e e como eu já montar aqui e como eu já montar a outra né eu vou vou escolher é o que eu escolhi para a outra né beleza vou procurar aqui uma bem bacana e e e no caso é aquela lado e 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 beleza vou o bom daqui que você pode pode clicar aqui fora ele vai se encaixar já na atidados clique aqui em cima dele sempre que é mais embaixo só dá um clique em cima e já se a linha fiquem linha reta esse site saindo da tela aqui ó a mágica acontece beleza aqui eu vou tá clicando no texto botaram aqui ó tem clipe aqui é a duração no caso eu vou tá alterando aqui a letra né essa letra que eu acho ela me agrada mas é letra de cada um vou deixar assim vocês podem ver já ficou bem mais bonito aqui o contorno não tem nenhum contorno por enquanto vou estar dando um contorno ativar aqui ó está desativado a diferença o mais forte eu posso escolher aqui o contorno vai ser pode ser fino é uma linha mais fina outra linha mais grossa depende aí do gosto cada um no meu caso eu vou crer essa aqui que ficou bem mais forte ou não que eu vejo e e é uma é para mim ficou bacana esse aqui o contorno vou criar a linha dele nem assim assim beleza fica um pouco mais bem aqui embaixo e eu vou colocar a frase do canal né que é um pouco do nordeste canal dos paredões corte o canal dos paredões beleza vocês podem ver que o espaço é grande você tem a opção de tá ampliando aqui ó aí vocês podem ver que o nome fica bem mais bem destacado e você tá até ele tava eu ampliando aqui do lado pela laterais peguei ó e direciona o tamanho que eu quero beleza a seguir eu vou querer mais ou menos desse tamanho aí aqui você fica aqui em cima e você gira mas eu não vou querer girar a posição correta eu vou deixar dele aqui ó você clica aqui ó bem antes eu tô clicando aqui aí você segura aí você pode tá levando aqui ó já o norte aqui tá significando o que tá é bem ele tá alinhado aqui ó ó e eu acerto do alinhamento aqui tá alinhado beleza e eu vou deixar maior um pouco o cheiro bem maior assim um pouquinho ok o certinho beleza aqui eu vou tá mudando a letra agora só vai não parecer isso fazer é só dar um clique beleza de novo redemissão é nosso dois eu posso tá colocando outro nome que eu vou colocar vamos lá na 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 letra beleza vou colocar vou deixar branco eu só vou colocar igual a letra da do tudo que tá em cima aqui é no caso aqui ó ó já ficou bem bem mais organizado aqui eu esqueci de colocar um assento beleza e eu vou coloquei com assento agora o canal dos paredões beleza vamos clicar em aqui em cima de novo vou dar um contorno né e 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 aqui eu vou mexer aqui eu vou dar uma aumentada e 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 até o último, aqui ó, vou botar uma, beleza, o próximo aqui eu vou escolher outra mensagem na frente né, que eu vou pedir para os inscritos se inscrever e deixar o like e compartilhar isso aí é muito importante para o canal, eu vou estar usando esse, não vou usar esse aqui não, é bonito também, vou colocar o nome aqui, vou estar escolhendo esse aqui, tem esse aqui né, vou escolher esse aqui ó, esse aqui já começa, beleza, vou dar um clique, eu posso ter opção aqui ó, eu vou clicar aqui, ou não, ou senão eu pego e arrasto, beleza, eu vou estar clicando aqui em cima, vou arrastar para cima, na segunda parte aqui ó, tá vendo, beleza, vou estar pegando ele, vou estar colocando na parte de cima, beleza, isso aí, na parte de cima, agora vamos lá, vamos editar aqui ó, vou colocar aqui bem, maior inscreva-se, e aqui eu vou, vou alterar, vou colocar, primeiro não, primeiro eu vou acabar aqui, vou, como eu gosto, eu vou colocar um contorno, vou clicar aqui em texto, em texto né, a letra eu vou deixar a primeira, beleza, beleza, vou ficar assim ó, se eu pegar para o lado, dá uma puxada para o lado, vou colocar um contorno né, posso colocar assim, assim, deixa eu ver, essa letra eu não gostei muito, deixa eu dar uma volta aqui né, a outra letra tá mais bonita, beleza, essa letra aqui tá boa para mim, beleza, e eu já inscrevo-se aqui embaixo, eu vou colocar, é, é, aqui eu vou deixar o celular, deixa o seu gostei, e compartilha, vou escrever, aí eu vou dar um, só para baixo, e compartilha, beleza, ficou mais assim né, eu gostei, gente ficou, vou só colocar um contorno, beleza, beleza, fica mais, eu acho que fica mais bonito, vamos lá, só mais ou menos, quando ficou aqui, segunda parte, deixa eu puxar para cá, para acabar essa, aqui, galera, eu vou dar uma aumentada aqui ó, e vou tá mudando a letra, beleza, beleza, vou dar uma, vou botar uma letra aqui né, fica em Escreva, Escreva-se, aí ficou bem mais completo agora, tá assistindo falta então, ficou assim né, é, ficou, Escreva aqui, eu vou dar uma, para não ficar tão próximo aqui ó, que é segundos né, então parece que tá longe né, porque eu dei o zão, mas se eu voltar aqui ó, vocês podem ver que é bem próximo do outro, beleza, aqui ó, vocês podem ficar aqui também pessoal ó, tá vendo, é, eu vou tá, tá alongando até aqui né, beleza, ele vai ficar com, 18 segundos, beleza, vamos lá, mais um pouquinho, aqui, isso aqui, de boa, ok, vamos lá, de novo depois, vamos começar, tá quase pronto, vamos lá, tchau, tchau. Eu vou dar um zoom Que eu vi que faltou um pouco de Espaço Dessa parte aqui pra aqui Vou estar Ficando aqui em cima da música Vou usar a tesourinha aqui Desse pra esse aqui Aqui eu vou dar outro corte Vou estar pegando essa parte aqui E voltar apagando Essa aqui eu vou juntar Espero que você já tenha entendido essa parte Que é bem simples Por isso é a vantagem desse programa aqui Que ele é fácil de você estar usando Tá querendo ficar aqui Ficou beleza? Eu peço que ficou certinho agora Vamos lá Eu vou dar o play aqui nessa parte Beleza? Aqui tem mais um Como eu posso estar falando Um espaço grande Que eu não gostei aqui Um som aqui Já vi aqui a parte É do começo desse aqui Vou pegar a tesoura Vou cortar Até Essa aqui Beleza? Acho que vai até ficar com um efeito bem legal Vou usar a tesoura de novo Beleza Cortei Que eu vou excluir E vou juntar as duas partes Também dá pra fazer isso aqui Mas eu não vou fazer Vou voltar aqui Tá juntando o normal mesmo E igual Opa Vamos ver agora Ah entendi Entendi pessoal Entendi Essa parte aqui Cortei Não está conseguindo reproduzir Tudo bem Eu vou Apagar e vou deixar unido Ficar praticamente a mesma coisa Beleza Vamos lá Pronto Ficou do jeito que eu queria Aqui eu vou Como Aqui eu posso estar Alongando a música Ficar puxando essa aqui Mais pro meio Só ficar Pronto Beleza? Também ficou bom Agora Pra Pra completar Eu vou dar dois cliques Aqui Beleza? Em cima dessa parte Com a melhor parte Eu vou pegar o volume dela E tá Vou normalizar ou não No caso Eu vou normalizar Porque eu gosto Beleza? E vou levar o volume Até o máximo Aqui Beleza? Isso aqui é Por causa que é meu Beleza? Pra ficar assim Com o meu canal Mas aí é gosto de vocês Aqui a mesma coisa Vou normalizar E vou E vou Marcar a caixa Normalizada Você pode ver Surgeu uma estrelinha Quer dizer Ele tá Como tipo personalizada E clicar nesse aqui E Deixar em 400% E normalizar Beleza? Aí vai ficar um som Bem mais alto Vocês vão escutar aí E aqui pessoal Eu vou fazer assim Ó Como Vamos ver Vamos ver Vamos ver se tá Do meu gosto Eu creio que seja Né? Do começo Aqui Também pode estar usando Isso aqui Beleza? Diminuir aqui Vamos lá Beleza? Só dar Só dar uma encurtadinha Aqui Que acho que foi isso que faltou E outra aqui E outra aqui Né? Vai ficar Faixa as próximas Ok Beleza? Deixa eu estourar ela pra frente E Beleza? 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 Aqui eu vou deixar bem aqui Se entrar Reto a essa E vou usar a tesourinha de novo Pra cortar Beleza? Opa Errei Ó Errei Ó Simples Aqui eu volto Aqui eu errei Porque eu deixei essa parte selecionada Aí foi as duas Beleza? Aqui eu só vou usar essa No caso eu vou apagar E Ficou Beleza? Cachorro Com um pouquinho do pedal Aqui Beleza? Pera aí Vamos Cê girando a bolinha Pra Também Do mouse Cês vão Aqui vai movimentar Embaixo Beleza? Então eu vou Aqui ó Vou dar mais Nenhum zoom Vou dar Vou usar isso aqui Fica aqui Bem no finalzinho Da Dessa frequência Que foi onde Iniciou Deixa eu dar um zoom Que fica mais fácil Tipo Aí ó Ficou bem aqui Beleza? Vou usar a tesourinha de novo E vou Cortar Opa Tá vendo? Errei de novo Porque eu selecionei tudo Beleza? Só voltar aqui Simples E Cortar Beleza? Aqui pra mim ficou boa Agora Beleza? Aqui ó E aí E aí E aí E aí vai diminuindo aqui, vamos lá, de novo, quero ver como foi dar uma separadinha aqui para ver uma coisa aqui galera, no caso eu investi, eu coloquei essa primeira parte aqui, por isso que eu estava vendo o erro agora, mas de boa, vou colocar a primeira parte aqui, e vou colar a segunda parte aqui, beleza, ok, vamos lá beleza, então o vídeo, o vídeo do Adai Intro foi essa, ficou muito legal, eu poderia colocar mais opções, mas isso aqui ficou o meu gosto talvez futuramente eu faça outra aqui é só para vocês terem uma ideia, beleza, eu já fiz essa intro antes, já deixei salto, então está aqui nos vídeos anteriores já tem ela no canal, o vídeo ficou um pouco longo, é 30 e 27 minutos, beleza, é, aqui eu vou, agora eu preciso salvar né pessoal, aqui é simples né, é, já personalizei, se eu queria, tranquilo, com uma intro bem bacana, aqui você vai em, se você quer salvar, você vai em exportar, é, é, aqui você clica em exportar vídeo, você pode exportar só o áudio, aqui você já pode carregar para o YouTube, para o Google Drive, que é a, para, essa parte aqui que eu não, não é o que é, beleza, aqui eu vou usar exportar vídeo, vou clicar, beleza, já vai na opção, aqui tem várias opções de, de formato de vídeo, ó, música, é, 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 salvar para o dispositivo, salvar para TV, e aqui tem compartilho online, no caso você queria estar conectado, aqui, é praticamente o que eu li antes ali, ó, só que é aqui mais, aqui, ó, aqui você pode passar YouTube, Google Drive e Vimeo, Vimeo, é Vimeo, é Vimeo, acho que é isso, é Vimeo, aqui no caso você tem que ter conta, nesse aqui, Vimeo, Vimeo também, beleza, aqui você pode estar escolhendo a pasta, beleza, a pasta eu vou deixar essa aqui mesmo, documentos, beleza, vou deixar aqui no caso do, documentos, beleza, direcionar a pasta, aqui se você quiser colocar, é, o título, vou colocar fazendo intro, 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 do canal, beleza, aqui, ó, vocês podem usar a qualidade, aqui tem como vocês mudar a resolução, vocês clicar em avançado, beleza, o que é mais detalhoso, a gosto de uma pessoa que, que gosta mesmo, você pode deixar em restaurar o padrão, e se vocês querem alterar isso aqui, beleza, mas ninguém alterou nada, é, clicar em cancelar, é, a pasta selecionei, beleza, aqui eu vou ter a qualidade, a qualidade boa, alta e máxima, como eu quero uma intro bem presente, de uma qualidade bem boa, vou colocar ela máxima, beleza, aqui tá o tamanho da resolução, é o tamanho da tela do YouTube, beleza, beleza, aqui eu vou clicar em iniciar, vamos esperar salvar o processo, aqui vai mostrar o tempo ocorrido, e o tempo restante, beleza, vai demorar um pouco, eu acho, porque, deu uma mensagem, beleza, beleza, aqui ele, ele não quer fazer o que, deixar naquela pasta, beleza, vou colocar aqui no, esse do Movav, beleza, selecionar a pasta, na que tá, vamos iniciar, já foi, beleza, no documento não foi, foi na pasta do Movav, que é do caso do programa, aqui tá indo, o progresso, né, se for um vídeo bem longo, claro que vai demorar muito mais, por causa da qualidade, e, como é um vídeo curto, ele tá indo rápido, né, beleza, vamos aguardar aqui, né, agora, vou aguardar concluir, pra mim, me encerrar com vocês, beleza, beleza, pronto, aqui eu posso clicar aqui, como eu quero mostrar pra vocês, já vou clicar aqui, ó, deixar a caixinha salva, já vou abrir, abrir, abrir a pasta de saída, beleza, eu, se eu tivesse sozinho, eu ia fazer aqui, deixar assim desmarcado, mas como é, o vídeo pro canal, eu vou deixar marcado, e vou clicar ok, beleza, que ele já vai entrar no arquivo, já vai mostrar, beleza, esse aqui é o vídeo que eu fiz hoje, não tem importância, eu vou clicar, vamos ver como ficou a intro, beleza, dados quick, o meu computador vai travar, meu notebook, ele tá meio lento, mas vamos lá, beleza, beleza, gostei, gostei, então é isso pessoal, foi assim que eu fiz a intro do canal, né, tranquilo, é, isso aqui eu quis mostrar, porque foi uma coisa que eu nunca tinha feito assim por esse programa, fiz hoje à tarde, é, demoei um pouco, porque eu tava vendo o que eu achava assim de acordo com o que eu gosto, beleza, beleza, e eu, esse programa é um programa bem completo, ó, tem várias coisas, entendeu, então aqui ficou a intro, né, beleza, foi ele ter usado essas coisas, mas, no caso, o meu canal é de som, né, então eu coloquei esses nerds pra chamar um pouco a atenção, beleza, beleza, é, o vídeo foi esse, é, vou pedir pra você se inscrever no canal e deixar o like aí, beleza, é o vídeo, é, ensinar a montar intro no canal, beleza, beleza, é, nós tamo junto e valeu. Então, galera, o vídeo aí, cês viram que não é tão difícil de, é, de fazer sua intro do canal, né, é, ficou uma intro bem bonita, é, com uma qualidade boa, pra mim assim, né, No caso, é, eu não usei muitos recursos, né, e ficou um intro fácil de se entender, beleza, claro e objetivo, beleza, então o vídeo foi esse, é, se inscreve aí no canal, mais uma vez eu pedi, é, deixa seu gostei e compartilha aí nas redes sociais, beleza, valeu, tamo junto, um abraço, esse aqui é o meu canal.